Oi gente, tudo bom? Daqui a pouco o vídeo show é ao vivo às duas horas, eu estou com o decote da Clara. Será que tá filmante? Vamos ver na câmera, senão eu troco. Daqui a pouco o Diogo Vilela no meu vídeo é um show, eu sou muito fã. Além do decote da Clara, eu estou com a maquiagem de Cláudia Leite, do último The Voice Kids, rosa. Então, oi, Otan. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Hoje tem meu vídeo a um? Um show. Com o Diogo V? Lela. Complete a minha frase? Sim. Gente, estou aqui com a Anny, fazendo laser aqui no dia, com esse óculos high-tech. Sim. Você pisou na bola e agora só em fora, pra voltar, vai ter que revoar, vai ter que revoar. Você pisou na bola e agora só em fora, vai ter que revoar. Tá. Tá fazendo fotinho. Tô fazendo fotinho com a Tiriquinha. Tiriquinha. Tiriquinha, ó. Oi, gente. Tô aqui com a camiseta da capoeira. Não tô conseguindo ler de papo e depois eu conto pra vocês, porque eu sou uma capoeirinha hoje, então não sei se vocês sabem. Tá escrito 15º Encontro Internacional de Capoeira, afinal, Sérgio é um capoeirista internacional, meu amor. Gente, olha que esquisito. Eu comecei a sentir uma dor na minha mão hoje à tarde e eu fui olhar e agora tá esse roxo. Então eu tô aqui encarecidamente, através dos meus stories, pedindo uma pomadinha aí pra tirar um roxo, de repente um gelinho ou uma mensagem de apoio mesmo, porque estamos trocando perguntas. Eu tava me vendo aqui sem o óculos, antes de colocar essa coisa linda aqui, não tá dando pra fazer sem. Então apesar de eu estar na cama quase dormindo, eu tô de óculos escuro, porque realmente não dá. Justo agora que eu filmei, ela parou de roncar. Mas se você tiver ouvido o ronco, era da Lady. E já que eu tô aqui falando de trabalho, permutas e jobs, passa lá no Insta de Sérgio Malheiros, esse peixão que tá postando fotos cada dia mais lindos e alto astral. Oi, filha. Acordou? Acordou, meu amor. A Toto e o meu olho estão dormindo? Olha que coisa horrorosa, mas é a gase. Gente, essa é uma gase que a gente amarra por causa do cone que tem que usar nela. E é uma coisa que é molinha e dá pra tirar, a gente troca o dia todo. Foi o que eles recomendaram, apesar de ser muito feio. Então é isso, galera. Enquanto o Sérgio tá lá no escritório, eu tô aqui ouvindo roncos e suspiros e sussurros de não só uma, mas duas triquinhas. O que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí, galera? Ela dorme de olho aberto. Mas tudo bem. Tina. Tô com a putinha apoiadinha. Você tá com paciência pra mamãe? Tá com paciência? Mamãe é muito legal. Teriquinha. A teriquinha já esteve melhor. Já esteve melhor. Não tá no seu melhor jeito. E olha o que que eu fiz. Tá pronto já? Tá pronto, tá feio, mas tá gostoso. Deixa eu ver, eu quero um pedaço. Você quer o quê? Eu quero, eu quero. Não. Um morango. É só meu. Um morango. Com brigadeiro. Você come brigadeiro essa semana? É aqui a câmera. Terceira vez. Hein? E eu falei, é a terceira vez? Quarta. Quarta? Mas eu fui na academia hoje. Ah, há quanto tempo? Sozinho gostoso, que sozinho gostoso. Eu amo pegar um solzinho. Que delícia de solzinho. Eu amo pegar um 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 solzinho. Obrigado.